Alô povo, eu sou Michael Arce e estamos no Dicas da Gaita, número 11, do 1 ao 10, já foi, está no Folha 1. Quem não tiver essa folha, é só entrar ali no link e pedir a sua Folha 1 e também agora a Folha 2, tá bem? A dica de hoje é a dica número 11 e vamos aprender a ter essa introdução sobre o metrônomo, que parece um bicho de sete cabeças, mas não é. É, clicando aqui no link, vai abrir o metrônomo e a gente vai executar a escala de Dó, tá bem? Então, o metrônomo está aqui, vamos botar uma velocidade mais confortável, vamos fazer um pouquinho ali perto do 60, tá? Primeiro, como é que você vai entender o que é o tempo, que é a pulsação, né? A pulsação, ela vai dividir o espaço de tempo em pedaços regulares, tá? Em frações regulares. Então, ele tem que ser simétrico. E o tempo vai ser definido pela abertura, né? Daquela pulsação, pelo primeiro pulso e o fechamento dele. Então, uma nota, Dó, ela só vai terminar se ela tiver a execução de um tempo, né? De uma semínima, ela vai terminar no segundo clique. Aqui ela termina, mas exatamente na nota. Então, seria... Se quiser fazer duas notas. Então, exatamente no segundo clique, ela termina, tá bem? E agora a gente vai tocar a escala de Dó, que você já sabe, junto com esse metrônomo. Então, vamos lá. Então, começou aí. E a gente vai executar. Agora a gente pode voltar. Bom, ficou fácil. Conseguiu fazer a escala subindo e descendo sem problema nenhum? Você vai começar agora a colocar as conchas. Tá? Então, vamos lá. Você vê que eu comecei a fazer de forma intercalada. Uma com e outra sem. E... E sempre no tempo. Te encontro na próxima dica. E... E aí...